Pessoas que trataram o Reinaldo como bandido... Toque do Luiz Fernando, balão, cruzou, roube, gol, é gol! Gol! Do Pai Sandu! Muito mal. Olha o Magno dentro da área, pênalti marcado. Pênalti marcado a favor do Pai Sandu em cima do Magno. O Pai Sandu pode ampliar, lá vai o Rob e gol, bateu o Robson, é gol! Gol! Do Pai Sandu!